Fala aí família de loucos por drywall, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero te dizer três passos que você deve dar para iniciar o teu projeto de uma construção em steel frame. Essa dica serve tanto para você que pretende construir a tua casa de steel frame, como para você também que é construtor de steel frame, para que você possa orientar aquela pessoa que ligar para você e te pedindo informações, tá bom? Mas antes de qualquer coisa eu quero te pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe aí o teu comentário sobre o que você achou desse vídeo, tá ok? Outra coisa pessoal que eu quero te pedir aqui é que você corra lá no canal, no novo canal da MaxKrill e se inscreva lá. Se você não sabe, eu quero te contar aqui que a MaxKrill, ela não é somente é uma empresa que fabrica massas para drywall, ela fabrica também massas para steel frame e outros produtos. E ela vai colocar nesse novo canal dela muitas dicas aí para construção a seco. Então você que já é profissional dessa área, ou você que está iniciando, ou você que tem alguma curiosidade sobre a área da construção a seco, esse canal vai te ajudar muito, tá bom? Então fica essa dica aí, eu vou deixar o link aqui da MaxKrill aqui na nossa descrição, tá? Bora lá para o vídeo. Pessoal, o primeiro passo que você deve dar, se você pretende construir uma casa em steel frame, ou construir qualquer coisa em steel frame, o primeiro passo que você deve dar, pessoal, é pedir a um profissional que faça um projeto, mas não somente o projeto arquitetônico, que esse profissional também faça o projeto de hidráulica e o projeto de elétrica. Por que isso, pessoal? É importante. Porque, diferentemente da alvenaria, que você constrói todas as paredes e depois você consegue quebrar as paredes, passar conduíte, consegue passar os canos de hidráulica, depois da parede pronta você sai quebrando, que é uma coisa ruim, gera muito entulho. Mas no steel frame não. No steel frame, quem compatibiliza o projeto arquitetônico para uma construção de steel frame, ele precisa ter o máximo de informações, para quê? Para prever aonde vai passar o cano, onde vai passar a elétrica, porque, na maioria das vezes, essa tubulação hidráulica ou tubulação elétrica, ela vai vir pelo radier e vai subir pelas paredes. Então, o que acontece? É muito importante que quem estiver fazendo o projeto de steel frame, ela tenha consciência, para quê? Para naquele ponto que vai fazer ali a subida de algum cano ali, ou cano de um lavatório, ou cano de uma pia e tal, ele não coloque bem naquele ponto ali uma coluna, uma triliça, né? Então, isso é muito importante, tá bom? A segunda dica, pessoal, que eu quero dar para você é que você contrate uma empresa que faça a compatibilização desse projeto arquitetônico para um projeto de steel frame, tá? E existem algumas empresas no mercado, aqui no Brasil, que elas nem te cobram para fazer essa compatibilização se você comprar o aço com ela, né? Se você comprar o aço com ela, ela te dá esse projeto inteiramente grátis, tá? Agora, se você pretende, de repente, você não quer construir em aço engenheirado, né? E você quer construir em uma construção com aço steel, stick ou aço comercial, então, você pode contratar um projetista e essa pessoa vai compatibilizar o projeto e você vai entregar na mão do profissional instalador para que ele, então, possa executar pelo projeto que você está entregando ali nas mãos dele, tá bom? Mas é muito importante que você contrate uma empresa ou que você contrate um profissional projetista, um cara que entenda realmente de cálculo estrutural no steel frame para que ele possa compatibilizar esse teu projeto arquitetônico e transformando ele num projeto para steel frame, tá bom? A terceira dica, pessoal, é que dependendo, tá, da tua obra, reúna todos os profissionais envolvidos nessa obra, sabe? Se na tua obra for ter um engenheiro acompanhando o processo, um arquiteto, né, de construção, estiver ali acompanhando ali esse processo, que ele esteja nessa reunião. Se você contratou, vamos supor, uma empresa para fazer o radier, que esse responsável pelo radier esteja ali nessa reunião. O responsável pela execução do projeto hidráulico ou projeto elétrico, ele também esteja ali nessa reunião. Porque tudo isso, pessoal, é muito importante. O instalador também, claro, de steel frame, que ele esteja ali também nessa reunião. Por quê? Para que tudo seja alinhado de forma, antes de começar a construção, todo mundo passe ali as suas necessidades para que ele consiga executar a sua parte de forma correta, né? Por exemplo, quem for fazer o radier para a construção do steel frame, ele tem que entender que no steel frame não é permitido cometer erros, como alguns erros a alvenaria tradicional consegue corrigir tranquilamente. Por exemplo, um erro de 2 centímetros numa construção de alvenaria tradicional praticamente não é nada. O cara consegue consertar isso com embosso, né? Se o radier estiver desnivelado, o cara quebra um pouco o tijolo, então acertam colocando um pouquinho mais de massa embaixo dos tijolos e vai tirando esse desnível, né? Porém, no steel frame não tem como fazer isso, pessoal. Se o radier ficar, vamos supor, com um desnível muito grande, na hora de colocar os painéis em pé vai ter um problema muito sério, principalmente se for aço engenheirado. Então, tudo isso tem que ser passado de forma bem clara numa reunião onde todos estejam ali presentes. Então, é muito importante que haja uma reunião entre todos os profissionais. Então, vamos lá rapidamente? Primeiro passo, pessoal. Tenha um projeto arquitetônico e um projeto hidráulico e um projeto de elétrica. Pega esse projeto, manda para uma empresa e, como eu falei, existem empresas que fazem essa compatibilização de um projeto arquitetônico para um projeto de steel frame sem te cobrar nada contando que você cumpre o aço com eles. Então, pessoal, vamos lá? Primeiro passo, você vai pedir alguém para fazer um projeto arquitetônico, mas pedir para fazer um projeto também hidráulico e um projeto de elétrica. Segundo passo, você vai enviar isso para alguém que faça a compatibilização desse projeto, transformando ele num projeto de steel frame. Tá bom? E terceiro e último passo, reunir todos os envolvidos nessa construção para que todos passem ali as suas dificuldades, passem ali suas ideias, passem ali suas experiências, que haja ali uma conversa para que, quando essa obra começar, ela comece de forma perfeita. Tá bom? Então, fica essa dica aí para você que, como eu, é louco por drywall, mas eu quero te pedir, se inscreva aqui no nosso canal e se inscreva também lá no canal da Max Kriel. Se você gostou, pessoal, desse vídeo, se você acha que esse vídeo acrescentou algo para você, deixa aí no comentário para que eu possa, então, trazer novos vídeos com dicas para vocês também de steel frame. Valeu? Um abraço, loucos, por drywall. Tchau, Tchau. Tchau,